A história de Lampião e seu bando é cinematográfica. Fuga, vingança, perseguição, romance. Nas 86 imagens em exposição no Museu da Imagem e do Som, muitas fotografias e um filme de 16 minutos que ilustram a história dos cangaceiros, os homens mais procurados pela polícia da época. A mostra revela que o cangaço começou por causa de uma briga, quase em família, como conta a neta de Lampião. Vizinhos que eram amigos, e que por um roubo de bode, e que meu bisavô procurou o dono da fazenda, que eram compadres, para falar com o empregado para não criar mais problema, o que não aconteceu por causa do filho dele que já tomava conta da fazenda. A partir daí foram ofensas verbais, troca de tiro, meu bisavô tentou sair, mudou de estado para evitar esse problema, continuou sendo perseguido, foi assassinado, sem nenhum motivo, e foi quando começou a carreira do meu avô, não ainda como o cangaceiro, mas como uma pessoa que foi vingar a morte do pai. E para isso, o terceiro filho de José Ferreira jurou lutar até a morte para corrigir uma injustiça. O ano era 1922, e a sociedade nordestina vivia dominada por senhores locais. Quem se sentia prejudicado por algum motivo, aderia ao grupo de Lampião que pregava um banditismo de honra. Escondidos na região mais árida e pobre do Brasil, o bando foi perseguido sem trégua durante 20 anos. A maioria destas imagens foi feita por Benjamin Abrão, um libanês secretário de Padre Cícero. Nas fotos, o estilo do cangaço é evidente. Roupas extravagantes e muitos adereços. Poses provocativas que desafiavam a polícia e aumentavam a lenda em torno do grupo. A história de Lampião também é uma história de amor. Na década de 30, as mulheres começaram a acompanhar os seus homens nessa vida fugitiva. Lampião levava com ele a sua Maria Bonita, mulher apaixonada e muito mais jovem, que deu a ele a sua única filha, que nasceu durante uma fuga. A filha tem hoje 76 anos. A vida errante dos pais obrigou uma separação muito precoce entre eles. Criada por parentes, Dona Expedita não cultiva lembranças, apenas uma admiração pelos pais, que viraram lenda. Eu acho que é amor à primeira vista. Se é que existe. Ela era casada, sofria muito do marido. Separaram, umas vezes, e depois um dia ela disse, e chegou na casa da minha avó e falou que se Lampião passasse, ela acompanhava ele. Eles já tinham uma relação? Não, antes não. Eles passam a ter quando eles estão no cangaço? No cangaço. Então foi quando ele passou e levou, e ela foi. Lampião e 36 cangaceiros foram presos e mortos em julho de 1938, depois de uma traição. As cabeças foram fotografadas e exibidas em cortejo pelas cidades alagoanas, e depois levadas a Salvador, na Bahia. Nestas fotos, Lampião e Maria Bonita estão juntos. Um amor que a morte não conseguiu separar. Ver essas fotos é como se eu pudesse conviver com eles. Eu acho que você entra na história em ver roupas, momento, em ver a feição mesmo do meu avô, da minha avó, dos seus companheiros. Eu acho que é um motivo de orgulho, eu acho que de uma importância muito grande para a história do Brasil, porque através da foto, você alia a foto com as palavras. Aí você tem uma junção do que é essa história.